Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará registra 58 mil roubos de celular no primeiro semestre de 2015. Aterro sanitário de Altamira recebe visita técnica da Secretaria de Meio Ambiente. A Arquidiocese dá os primeiros passos para a primeira faculdade católica do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre acidentes com motocicletas. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de telefonia celular. Mostramos aqui que o Pará lidera o ranking de acesso à internet com o uso de celulares. Mostramos também o grande número de pessoas que se distraem ao utilizar o aparelho em via pública. Outro dado importante, só aqui no estado, no primeiro semestre deste ano, já aconteceram mais de 58 mil roubos de telefones celulares. Até o mês de julho deste ano foram contabilizados 58 mil e 49 roubos de celulares. Os números são elevados, mas se devem a uma série de fatores. Eu afirmo à fiança da sociedade paraense que o número de roubo no delito roubo é menor no primeiro semestre deste ano comparado com o do ano passado. Houve uma redução pequena, é verdade, mas ainda redução, que é bom. Hoje o cidadão paraense tem a possibilidade, através da internet, de comunicar ou fazer um boletim de ocorrência de delitos que não são flagranciais. A questão do... que é muito comum ter o registro de roubo por meio da... via internet. Isso significa mais ou menos 42% dos 58 mil casos que aconteceram no primeiro semestre. Então a redução só aí já é bastante significativa. O aumento no número de roubos está associado a diversos problemas sociais, como desemprego e educação carente, por exemplo. Desemprego, a questão educacional, a questão dos valores familiares que estão sendo perdidos, enfim, são vários. Outro fator que temos que levar em consideração é o ambiente, que muitas vezes se torna propício ao delito. Por exemplo, uma rua escura, mó iluminada, uma pessoa que está sozinha numa praça falando ao telefone, pessoas que andam, por exemplo, com valores em espécie dentro da bolsa, enfim, isso tudo acaba precipitando a ação do infrator. Quem for vítima de roubos deve ter em mente uma lição muito importante, nunca reagir. Primeiro ponto, em hipótese alguma reagir. Em hipótese alguma reagir. O principal erro é reagir à tentativa ou ao salto. Mantenha-se calmo. Tente, se for o caso. Eu sei que muitas vezes cada caso é um caso, não é possível fazê-lo, mas tente verbalizar o infrator, deixá-lo calmo. Muitas vezes o infrator está sob efeito de substâncias tóxicas. Isso aí o torna mais agressivo ainda. Então, você se mantendo calmo e tentando passar essa calma para o infrator, as chances de não ser agredido, ou as chances de ser minimizado a ação dele, ela é muito maior. Obviamente que cada caso é um caso, isso não é uma regra, mas a orientação principal é não reagir. 15 novos radares de fiscalização eletrônica estão sendo instalados aqui em Belém. Os equipamentos devem começar a funcionar em outubro. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a partir da segunda quinzena de setembro, esses radares serão testados pelo Inmetro Pará e só depois serão liberados para o uso. Eles vão fiscalizar a parada sobre a faixa de pedestre, o avanço de sinal vermelho e o excesso de velocidade. Ao todo, serão 15 radares que ficarão localizados na Avenida Pedro Álvares Cabral, com a passagem Mucajá no sentido Bairro Centro, na Avenida Pedro Álvares Cabral, com a travessa Dom Pedro I, nos dois sentidos, na Avenida João Paulo II, com a travessa Umaitá, também nos dois sentidos, na Avenida João Paulo II, com a travessa Mauriti, nos dois sentidos, na Avenida João Paulo II, em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental, nos dois sentidos, na Avenida Perimetral, em frente ao antigo NPI, nos dois sentidos da via, na Avenida Senador Lemos, com a Avenida Doutor Freitas, no sentido Centro-Bairro, na Avenida Doutor Freitas, com a Avenida Senador Lemos, também no sentido Bairro Centro, e na Avenida Centenário, com a Rua Major Seda, nos dois sentidos da via. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. De acordo com uma pesquisa do Diese realizada em açougues, mercados e supermercados de Belém, nos últimos 12 meses, o preço da carne ficou acima da inflação do período. No mês de julho do ano passado, o quilo da carne bovina foi comercializado, em média, a R$ 16,00. No mês de julho deste ano, o preço passou a R$ 19,00. Nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado apresentou alta de quase 19%. Ontem falamos aqui, no Nazaré Notícias, sobre um grave acidente ocorrido na Avenida Almirante Barroso, com a Avenida Júlio César, aqui em Belém. O motociclista foi atingido por um ônibus, o que culminou com a sua morte. Acidentes como esse são frequentes na capital paraense. E segundo o Ministério da Saúde, o Pará está em 18º lugar em número de mortes envolvendo motocicletas, com registro de 3.458 internações em 2014 pelo Sistema Único de Saúde. Na entrevista de hoje, vamos conhecer os custos desses números para o SUS e para a recuperação das vítimas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo hoje o médico José Guatassara, que é coordenador do setor de urgência e emergência do Hospital Metropolitano, na região metropolitana de Belém, e diretor do SAMU. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Esses números realmente são alarmantes. O Pará em 18º lugar em mortes por acidentes com moto é um número preocupante? Não só preocupante, lembrando que de cada uma pessoa que morre, pelo menos 10 ficam mutilados pelo acidente de moto. A moto realmente já chegou a empatar com o índice de acidente de trânsito convencional. E isso é preocupante, porque até hoje, todas as campanhas que foram feitas, nenhuma realmente baixou consideravelmente o índice de mortalidade. As campanhas sempre estão mostrando a perda do bem material, mostrando a moto quebrada, o carro quebrado. Isso, a pessoa tem dinheiro, compra outro, o seguro paga. Realmente, se você quiser baixar esse índice de acidente, você tem que realmente fazer uma campanha agressiva, uma campanha que mostre a morte, a deficiência física, a perda do braço, aquela pessoa que é produtiva, deixou de produzir, e mostrar também o agravo social que esse acidente mostra na sociedade. Porque se eu sou a parte produtiva na minha família, eu deixei de produzir, eu fiquei paraplégico ou tetraplégico pelo acidente. Então, a minha mulher que trabalha vai ter que sair do emprego para poder cuidar de mim em casa. Meu filho que está no colégio vai largar o colégio para vender bombom no sinal para poder conseguir algum dinheiro. Então, há um desajuste familiar, isso não é mostrado em nenhuma campanha. Então, nós precisamos mostrar que, além do problema que vai ter com o paciente, o problema que tem com a sociedade também, agravando toda a família. Há um desajuste familiar por um índice, por um simples acidente de moto. Agora, num acidente de moto, o risco da pessoa sofrer graves lesões pelo corpo é quase óbvio, né, doutor? Por conta do contato do corpo direto da pessoa com o acidente. Eu queria que o senhor falasse sobre esse processo de recuperação. Quais são os principais pontos que o senhor encontra no Hospital Metropolitano e nos outros atendimentos que o senhor faz? A moto é um veículo seguro quando você dirige com responsabilidade. Se você obedecer as normas de trânsito, dirigindo atrás do outro veículo, que é a posição da moto, não cruzando, não cortando, não ultrapassando irregularmente, ela é segura. Mas, além da moto, você tem que ver o acidente sob três aspectos. Primeiro, o homem. Ele tem que estar todo preparado para pilotar a moto. As pessoas compram uma moto e, no outro dia, já estão usando a moto como mototáxi para poder fazer, ganhar um dinheirinho para poder pagar a moto. Então, essas pessoas não estão qualificadas para isso. Tem que ter um treinamento especializado. Segundo, é a se preparar para usar a moto. Tem que ter os EPIs necessários, que é o capacete, são as cotoveleiras, são as joelheiras, os protetores torácicos e a bota, que você vê que as pessoas não usam. Principalmente o capacete, que diminui em 70% o índice de acidente de moto, do trauma diretamente pelo trauma de crânio. E, além disso, também a motocicleta, que a motocicleta, se você olhar, eles não têm retrovisores, não têm o pneu tacareca, não têm freios, é excesso de passageiros, você vê quatro, cinco pessoas em cima de uma moto, e isso aí é passivo de acidente. Então, nós temos que, além de trabalhar o homem e a máquina, nós temos que também fazer uma campanha mais agressiva. Então, como o senhor falou, em relação a essa questão da prudência, um outro dado é que a imprudência do condutor é a principal causa desses acidentes com moto. Agora, os custos são muito altos para o Sistema Único de Saúde, desses tratamentos, que poderiam ser evitados se não houvesse a imprudência, se houvesse a prevenção dos acidentes, não é, Lucas? São traumas graves. O politraumatizado, que é o acidentado de moto, ele normalmente faz um trauma de crânio, porque ele está sem o capacete. Se houver um trauma de crânio, ele precisa ser operado. E se ele precisa ser operado, se vai abrir a cabeça, ele tem que ir para uma UTI. Só para você ter um exemplo, hoje uma diária de UTI para um politraumatizado está em torno de dois mil reais. Nós temos 30 leitos de UTI. Se você colocar os pacientes, que a maioria realmente são acidentes de moto, você vai ter uma média de 45 mil reais. São 30 leitos, 4 mil e 200 reais. Então, você vai ter quase 1 milhão e 800 reais só de acidentado de moto, de pacientes graves. Então, é um custo muito caro para o país. Então, nós precisamos não tratar, nós precisamos evitar que aconteça isso. Os órgãos responsáveis têm que agir pesadamente, as multas têm que ser pesadas, as pessoas têm que ser apreendidas, as motos têm que ser apreendidas. E um trabalho de conscientização, mostrando que, realmente, se ele não estiver com os EPIs, ele vai ser paciente grave. Eu acabei de sair agora do Hospital Metropolitano, o hospital está realmente lotado. E, desse pessoal, 40% a 50% dos que estão lá dentro, não só os que estão lá, são os que também estão vindo do interior, que também vêm pacientes graves, e isso é um custo muito alto para o país. Agora, isso significa que as pessoas que precisam de outro tipo de tratamento não têm, em função dos leitos estarem ocupados. A maioria dos pacientes, e outra coisa, os pacientes que estão indo são aqueles graves, graves, porque a moto, ela não tem proteção nenhuma. O para-choque da moto é o corpo do motoqueiro. E esses pacientes são pacientes graves, sem contar aqueles acidentes que não vão para o hospital, que são machucados pequenos, que não vão para o hospital. E esses pacientes estão tomando espaço de pacientes mais graves, que é o perfil do hospital. Então, com isso, nós temos o hospital hoje superlotado, com pacientes graves, que são o nosso perfil, aquele neurotrauma, aquele paciente grande queimado, aquele politraumatizado com fraturas expostas, esse paciente pode ir para o metropolitano. Mas aqueles que têm fraturas fechadas, de extremidade, não é o local metropolitano, porque ele vai tomar o leito de um paciente grave e o hospital vai ficar lotado. Agora, esse recurso também que é gasto com o tratamento de um paciente, que, mesmo que não fique na UTI, mas que ocupe outros leitos e outros atendimentos do hospital, também poderia ser investido na atenção básica, por exemplo. Com certeza. Se esse paciente fosse redistribuído, se fosse dado uma atenção maior, colocando realmente os pacientes na básica, principalmente agora com o problema do incêndio do pronto-socorro, está havendo uma superlotação dos nossos hospitais. Então, o que a gente precisa, primeiro, é de redistribuir. Aquele paciente que tem um ferimento pequeno, não é para ir para o pronto-socorro, tem que ir para uma unidade onde possa fazer uma sutura. Aquela fratura fechada não é para ir para o metropolitano, nem para o Hospital do Guamã. Pode ser para uma UPA, porque da UPA ele vai receber o primeiro atendimento e recambiado para um hospital de retaguarda para fazer o ato cirúrgico. Então, o que está faltando é redistribuir esse pessoal na rede. E se nós não fizermos isso, nós vamos continuar com nossos hospitais lotados e nós não vamos ter possibilidade de dar essa atenção devida com carinho, com humanização, que é realmente o que o SUS preconiza. Doutor Guatossara, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, pela sua entrevista. A gente lembra você de casa que se você quiser participar conosco, o telefone é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Guatossara. Agora vamos falar novamente de saúde. O Hospital do Baixo Amazonas realizará, nesta sexta-feira, uma ação social na sede do município de Mojuí dos Campos. Serão disponibilizados atendimento médico e atividades de prevenção ao câncer. Carolina Guimarães tem mais informações. A ação do Hospital do Baixo Amazonas procura tratar o câncer e também conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Além do atendimento médico, serão realizadas palestras e também outras ações sociais. Isso tudo acontecerá nesta sexta-feira, dia 14, na Escola Estadual Fernando Guilhom, a partir das 8h30 da manhã. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar de saúde. A alergia alimentar afeta de 6 a 8% das crianças com menos de 3 anos de idade e até 3% dos adultos. Nesta reportagem, conheço os alimentos com maior probabilidade de causar alergias. Niele tem um gosto alimentar comum aos paraenses, peixes e mariscos. Mas há 4 anos descobriu que, quando ingeridos, esses alimentos provocam uma reação alérgica em seu corpo. Eu estava numa viagem a trabalho, acabei ingerindo os alimentos, era peixe. E em super excesso, na verdade. E acabei passando mal, tive uma super falta de ar, assim, que eu pensei que eu não ia voltar. Aí fui, fui socorrida, fui ao médico e, quando retornei a Belém da viagem a trabalho, procurei um alergista e descobri que eu tinha alergia aos mariscos. Quando Niele apresenta os primeiros sintomas de alergia, procura tomar os medicamentos. Mas comete um erro comum. Continua comendo os mesmos alimentos. Paraense, né, ele não pode comer peixe, aí é meio complicado a situação. E segundo, porque, assim, eu não tomo os cuidados devido. Então, se eu tomasse os cuidados devidos, não teria tanto problema assim. Porque eu não posso comer. Eu como e como e depois eu passo mal e tomo remédio. A alergia alimentar é uma reação inflamatória que pode causar desde coceiras no corpo até a falta de ar. O que caracteriza uma reação alérgica é o fato dessa reação repetir toda vez que você entrar em contato. No caso, estamos falando de alergia alimentar com aquele alimento. Muitas vezes, nos sintomas, só a gente não vai conseguir diferenciar. Por isso que você vai precisar fazer uma investigação, observar esse fato, né, se toda vez que você entra em contato com aquele alimento suspeito, apresenta a mesma reação. Diversos alimentos podem provocar reações alérgicas. E essa alergia pode se manifestar tanto na infância quanto na fase adulta. Crianças, é mais comum ser alérgico a leite, ovo, trigo. Quando a gente está falando de adultos, já vai ser mais frequente apresentar alergia a mariscos, amendoim, castanhas. São os alimentos mais frequentes na idade adulta. Para quem tem alergia alimentar, observar os alimentos antes de consumi-los se torna uma obrigação. Mas muitos produtos não vêm informando no rótulo se ali contém alimentos que provocam alergias. Daí, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma resolução que obriga a indústria alimentícia a informar no rótulo dos produtos que alimentos são esses que podem provocar alergias alimentares. Essa determinação, ela veio justamente no sentido de que isso fique de forma clara. Porque às vezes vem os nomes que o paciente não tem como entender. Então vem lactoalbumina, né, e o paciente não faz ideia do que é aquilo. E é muito complicado, né, para as mães andarem com uma lista com inúmeros nomes que possam, quando muitas vezes não tem nada lá escrito referindo a isso. Então, a nossa esperança é que de fato, né, isso é uma grande vitória da sociedade brasileira mesmo, né, e a gente que lidar diretamente com esses pacientes, a gente vê quanto que isso vai ajudar. Porque muitas vezes, as reações, elas podem ser inclusive fatais. De uma forma geral, quem apresenta alergia a alimentos deve procurar um médico e tomar os cuidados devidos. O recomendável é que você realmente procure um atendimento de saúde, né. Mas essas pessoas que já têm, né, um histórico de uma alergia alimentar devem já andar mesmo com o antialérgico recomendado pelo seu médico, né, para nos primeiros sintomas já tomar esse antialérgico. Mas, como eu falei, na presença desses sintomas, precisa procurar um hospital. Se forem só as lesões na pele, sem nenhum sintoma respiratório ou de queda de pressão, como a gente estava comentando, muitas vezes só as lesões na pele elas vão resolver com o antialérgico, que você toma em casa mesmo, que você já está acostumada a tomar. Mas se tiver sintomas respiratórios, eu recomendo mesmo que você procure o sistema de saúde. E agora vamos falar de greve. Na manhã de hoje, aqui em Belém, os professores da rede pública estadual paralisaram as atividades nas escolas e realizaram um ato contra os descontos efetuados na folha de pagamento da categoria. Um grupo de manifestantes se reuniu em frente ao prédio da Secretaria de Administração, no bairro de São Brás. Eles reivindicam a retomada das negociações com o governo do Estado. A categoria alega que os descontos foram referentes aos dias parados durante a greve deste ano e que estão sendo feitos de forma abusiva e indevida. Uma boa informação para as famílias de baixa renda. A Câmara Municipal de Boa Vista, em Roraima, aprovou o projeto que trata da concessão de leite para as famílias carentes da capital. Marcos, a ideia deste projeto é complementar a alimentação de crianças carentes, a partir da distribuição de leite materno. O chamado leite da família é uma política pública que envolve várias secretarias de Boa Vista. Ele vai atender crianças matriculadas na rede pública de ensino, que também vivem em creches e abrigos mantidos pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde vai identificar o grau de desnutrição dessas crianças para fazer a distribuição dos alimentos. O projeto já foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores e agora precisa ser sancionado pela Prefeitura de Boa Vista. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, o Aterro Sanitário de Altamira recebe visita técnica da Secretaria de Meio Ambiente. A arquidialcese dá os primeiros passos para a primeira faculdade católica do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde e meio ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente de Altamira, no sudoeste do Pará, fez uma visita técnica ao aterro sanitário da cidade. O local já foi alvo de problemas com os moradores das proximidades. Atualmente é monitorado para que não haja ameaça de contaminação do Igarapé-Cipoambé. A visita foi para acompanhar as obras de infraestrutura, operação e funcionamento do aterro sanitário, que tem recebido um número expressivo de lixo e entulhos. Aqui nós fazemos o processamento adequado de todo o entulho de construção da cidade. Para se ter uma ideia, só de entulho, nós recebemos aqui cerca de 188 mil quilos por dia, ou seja, 188 toneladas por dia nós recebemos aqui, dos quais 93% se refere a esse remanejamento da cidade, essas demolições na cidade causadas pela própria Norte Energia para cumprir o condicionante. Mas nós recebemos aqui, recebemos 4%, 3% de particulares, das demolições particulares. E o restante é a coleta geral de entulhos que faz então o nosso departamento de limpeza pública e de tratamento de resíduos sólidos. A engenheira ambiental responsável pelo gerenciamento do aterro sanitário explicou como é feito o despejo do lixo produzido em Altamira, que chega a cerca de 120 toneladas. A forma de operação das máquinas compactadoras, a epimibização do solo com membranas geotécnicas e também a drenagem que é feita no churume produzido pelo lixo. O despejo desse churume, que é feito no Igarapé do Ramal Cipambé, resultou em uma ação do Ministério Público Federal que recomendou que o Programa de Aceleração do Crescimento, a Norte Energia e a Prefeitura tomassem medidas necessárias para evitar a poluição ambiental causada pelo aterro sanitário do município. A recomendação foi motivada por denúncia dos moradores da comunidade Santo Antônio de Pádua, que moram na localidade. Um laudo emitido por um laboratório da cidade identificou que a água do Igarapé Cipambé estava contaminada pelo churume do lixão. O Ministério Público Federal relatou que o aterro havia retrocedido de uma situação de irregularidade ambiental à condição de lixão. De acordo com o secretário de meio ambiente, de Altamira, com a reestruturação do aterro, o problema foi resolvido. Nós fizemos as análises, as análises deu positivo, conversamos com toda a vizinhança aqui. Hoje não temos preocupação nenhuma, o Igarapé Ambé está tranquilo, não é problema de aterro sanitário. Hoje isso para nós não é mais problema, foi uma solução. Realmente houve, aconteceu, nós não podemos negar que não aconteceu, mas foi solucionado e hoje é uma outra visão. De acordo com os moradores da região, por enquanto, o problema parece ter sido resolvido. Aí durante o verão, tudo fica limpo, tudo fica limpo. Mas chegou o inverno, tudo fica sujo, toda porcaria cai nos Igarapé. Mas graças a Deus nós não sentimos mais caatinga nenhuma, fedor nenhum do lixão. Aí nós sentimos, sabe? Mas agora não. O que a senhora espera como moradora, assim como os outros moradores daqui, é que de fato eles tomem cuidado desse lixão. Pois é, tomar cuidado, porque eles sabem que tem família. Isso aqui tudo você vê é uma vila. Toda essa família, tudinho, fica do lado, debaixo do lixão. O lixão fica para frente e eles ficam aqui. Todos eles são prodigicados. Se cair qualquer coisa ruim que não prestar, todos eles vão prodigicados. O aterro sanitário dispõe de oito células. De acordo com o secretário de meio ambiente, com a reestruturação, o aterro sanitário poderá ter uma vida útil de 25 anos. 25 anos e a gente quer prorrogar. Se a gente conseguir tirar uma quantidade de o que não é para vir para cá, nós podemos prorrogar isso para 30, 32 anos, com o que tem aqui hoje. E ainda falando sobre meio ambiente, o IBAMA é o órgão do governo responsável pelas estratégias de enfrentamento às queimadas no Pará. De acordo com o Instituto, a atuação será focada na BR-163 e na rodovia transamazônica, onde há mais incidência de queimadas. O IBAMA também deve atuar em áreas dos complexos de assentamento no município de Mojú. No estado, há oito brigadas implantadas. Ao todo, são mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros a serem fiscalizados no Pará. As ações devem ser intensificadas, principalmente no segundo semestre, período em que o número de focos aumenta. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o dia deverá ser com muitas nuvens e com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 32. No município de Barra do Corda, no Maranhão, o tempo fica encoberto com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar a 36. E em São Caetano de Odivelas, o dia poderá ser chuvoso e com ventos fortes. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 29 graus. Os casos de maus tratos com animais aumentaram cerca de 90% na região metropolitana de Belém. As vítimas são cãs, gatos e animais, que muitos deles são utilizados como tração que acabam sendo abandonados nas ruas quando ficam doentes. A triste realidade atinge principalmente os animais domésticos. Durante o primeiro semestre do ano passado, a Delegacia de Meio Ambiente instaurou 15 procedimentos contra maus tratos. Este ano já foram 26 ocorrências. E os números correspondem somente a situações investigadas e encaminhadas à Justiça, porque o número de denúncias é bem maior. O que a gente percebe é que enquanto o animal é novo, ele atrai a atenção dos adultos, principalmente das crianças, né? O animal é novo, é bonitinho, enfim, é engraçado, de certa forma. Porém, o animal vai envelhecendo. Chega na fase adulta, envelhece, começa a apresentar algumas patologias. No momento que o animal necessita de maiores cuidados, médico veterinário, então, que a gente percebe que esses animais são abandonados em vias públicas. Alguns abandonados dentro dos canais aqui de Belém, abandonados à própria sorte, né? Para morrer. Animais de tração também são vítimas dos maus tratos. Frequentemente são vistos abandonados em vias públicas devido estarem enfermos e idosos. Além dos maus tratos a animais domésticos e de tração, ultimamente a Polícia Civil do Pará tem notado um crescimento das denúncias referente a rinhas de galo. Este ringue, por exemplo, foi apreendido em uma operação na semana passada, em um sítio em Ananindeua. Junto com eles foram recapturados 170 galos que eram colocados para a briga. Quando ocorre denúncia principalmente de maus tratos, a polícia encaminha um médico veterinário para averiguar. Quando se trata de cães e gatos, normalmente essas denúncias, elas partem, elas têm um foco maior em relação ao barulho que esses animais provocam e relacionado à questão da higiene. Em alguns casos, a gente vai e realmente constata, né? Os animais com baixo peso corporal, os animais feridos, animais com ectoparasitas. E os animais de tração, na sua maioria das denúncias, na maioria das denúncias que a gente vai até o local, a gente constata maus tratos, né? Porque são animais que normalmente não proporcionam desconforto ou incômodo a ninguém em relação à zoada. Então, quando você tem a denúncia relacionada a maus tratos, você vai até o local, normalmente você constata animal com baixo peso, animal ferido e sendo utilizado como animal de tração. Na região metropolitana de Belém, maus tratos aos animais é o segundo crime mais comum registrado na delegacia especializada. O primeiro lugar fica com poluição sonora. A violência contra animais pode gerar pena de até um ano de prisão. A lei de crimes contra o meio ambiente prevê no artigo 32 a pena de detenção de três meses a um ano para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferimentos contra os animais. E prevê ainda um caso de aumento de pena, se além desse maus tratos o animal vier a óbito. Então, o sujeito que é autuado pela polícia, processado pela justiça, ele pode sim receber uma sentença penal condenatória e ter uma pena para cumprir. No próximo sábado será comemorado a adesão do Pará Independência. Com isso, alguns serviços funcionarão em horário especial, entre eles os supermercados, que vão funcionar das oito da manhã até as duas da tarde. No sábado e no domingo, espaços de lazer da cidade vão funcionar normalmente. O Mangal das Garças, por exemplo, fica aberto das nove da manhã até as dezoito horas. E um outro espaço de lazer na cidade, o Bosque Rodrigues Alves, está fechado para a realização de manutenção. Quem tem mais detalhes é Larissa Cristina. Marcos, o Bosque só deve voltar às atividades neste domingo, dia 16, em seu horário normal de funcionamento, a partir de oito da manhã até as dezessete horas. Durante toda esta semana está sendo feita a manutenção dos lagos. O processo acontece em parceria com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Belém, o Exército Brasileiro e a Polícia Ambiental aqui do estado do Pará. Todos os animais do lago estão sendo examinados e remanejados. Esse processo de manutenção dos lagos vai acontecer até o final do ano. Também serão feitos os reparos e as pinturas do espaço. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. De 24 a 28 deste mês acontece aqui em Belém a primeira semana estadual de prevenção e combate aos acidentes de motor com escalpelamento na mobilidade ribeirinha. Até o início de agosto deste ano foram confirmados oito casos de escalpelamento no Pará. Entre as localidades com maior incidência do acidente estão os municípios de Abaitetuba, Afuá, Anajás, Bagre, Barcarena, Breves, Cametá e Chaves. Em 2013 foram registrados dez casos e em 2014 onze escalpelamentos aconteceram no Pará. Durante a programação acontecerão cursos de capacitação em tecnologias em saúde para instrução do uso de curativos industrializados no atendimento de urgência e emergência das vítimas de escalpelamento. E agora vamos falar sobre trabalho e emprego. O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre abriu inscrições para o concurso público que oferece 80 vagas para profissionais de nível médio. Larissa Cristina tem informações. Marcos, as vagas para o concurso público do Detran no Acre são para os cargos de orientador do trânsito e técnico-administrativo na função examinador-vistoriador. Os salários variam de R$ 788 a R$ 1.157. Essas vagas são distribuídas entre as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para fazer as inscrições, os interessados devem acessar o site da Secretaria de Gestão Administrativa do Acre até o dia 21 de agosto. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de ensino superior. O Arquidiocese de Belém impulsou a diretoria do Instituto Dom Vicente Zico, responsável pela formação dos sacerdotes da Amazônia. O instituto trabalha para o credenciamento junto ao Ministério da Educação para se tornar a primeira faculdade católica de Belém. Mais de 200 seminaristas estudam no Instituto Dom Vicente Zico, o antigo Instituto Regional de Formação Presbiteral da CNBB. Eles são vinculados a 16 dioceses e prelazias da região norte e mais de cinco congregações religiosas que atuam na Amazônia. O INVISI, como é chamado o Instituto, é mantido pela Arquidiocese de Belém e tem como presidente do Alberto Taveira. Para manter a formação dos novos sacerdotes, essa semana foi impulsada a diretoria do Instituto. O Instituto Dom Vicente Zico é a grande mantenedora da futura católica de Belém. Nós estamos agora na última e definitiva visita do Ministério da Educação e Cultura. Eu conto com as orações de todos para que tudo dê certo, porque nas duas visitas anteriores nós fomos aprovados e agora a visita que acontece nesses dias é que nos dá o credenciamento para que no ano que vem nós façamos vestibular. Então estamos num momento decisivo, importante, para a vida da nossa Arquidiocese e de toda a região, porque nós queremos formar os nossos padres com filosofia e com teologia e também abrir os cursos a leigos que queiram fazer esses cursos. Queremos fazer tudo também segundo a lei brasileira, dando o reconhecimento dos diversos títulos. O Instituto Dom Vicente Zico busca o credenciamento junto ao Ministério da Educação como uma faculdade católica. Desta forma, os futuros padres receberão o título de bacharéis em filosofia e teologia. Uma grande vitória, academicamente falando, no que se refere justamente a tudo o que envolve a essa formação do clero aqui na Amazônia. Um reconhecimento em que, de certa forma, vai nos dar um credenciamento a nível nacional pelo MEC, mas também é algo que a gente vai, no amanhã, para os padres que aqui se formarem, terem uma possibilidade de fazer uma especialização, um mestrado, seja em qualquer outra instituição aqui no Brasil ou fora. Então, acaba facilitando muito. Padre Cosme estudou no IRFP de 2004 a 2009. Para conseguir o diploma, foi até a Faculdade Católica de Fortaleza. Contudo, para a validação, precisou estudar mais um mês para concluir as disciplinas exigidas pelo MEC. Acabou desistindo devido às demandas pastorais da Diocese de Marabá. Para trilhar o caminho rumo à futura Faculdade Católica de Belém, algumas mudanças já têm sido notadas aqui dentro do Instituto. No primeiro semestre deste ano, ocorreram obras físicas aqui no espaço. Para a biblioteca, foram adquiridos novos livros que são exigidos pelo Ministério da Educação para os cursos de Filosofia e Teologia. Além disso, as mudanças também estão sendo notadas na formação acadêmica dos alunos. O curso propedeutico ganhou uma coordenação e terá caráter avaliativo. O propedeutico dentro da faculdade, ele é uma espécie de serviço, como se fosse um cursinho. Então, ele é sistematizado conforme o vestibular da faculdade. Então, não é, digamos assim, um cursinho como os outros cursinhos por aí que nós temos dentro da Dibelém. Ele é um cursinho voltado especificamente para a faculdade. E, sobretudo, aqueles jovens que estão fazendo o caminho para o sacerdócio. Não é aberto, digamos assim, para os leigos. Os leigos vão fazer, digamos assim, um vestibular na faculdade aqui nossa, mas são leigos que já vão fazer um cursinho mais abrangedor, digamos assim. Aqui, para os nossos alunos, que são os alunos, digamos assim, especificamente aqueles que vão trilhar o sacerdócio, que vão fazer essa preparação dentro da faculdade. Há mais de 20 anos, a formação presbiteral na Amazônia acontece aqui. Na década de 80, iniciou com o Crefite, passando a Semacom, o seminário maior de Nossa Senhora da Conceição, e, posteriormente, a Instituto Regional de Formação Presbiteral. Padre Vladian Alves foi da última turma do Semacom e aluno do IRFP. Hoje, foi escolhido diretor-geral do Instituto Dom Vicente Zico. É um trabalho que recebo com alegria e também com temor, até, né, da grande responsabilidade que o Dom Alberto me pede, para um pouco, posso até dizer assim, fazer as vezes dele, né, representá-lo também na instituição, para que toda a vida acadêmica, tudo aquilo que diz respeito mesmo à vida do Instituto, né, Dom Vicente Zico, possa, de fato, acontecer. A posse da diretoria do INVISI foi marcada com uma missa na paróquia São Pio X. Participaram da celebração professores, alunos e funcionários, além de reitores dos seminários vinculados ao Instituto. Nós estamos visando, mais do que o diploma, uma qualificação dos nossos futuros padres. Então, a mudança sempre cria uma expectativa de a qualidade da formação. E aí, é nessa expectativa, nessa esperança que nós estamos ansiosos, esperando um pouco que essa mudança, ela proporcione uma melhor qualificação dos nossos futuros padres. A celebração aconteceu no mês vocacional, enfatizando a missão do INVISI em formar futuros sacerdotes, com uma educação focada em valores éticos, morais e religiosos. Música Música E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música